Seu futuro está em nossos planos, venha investir em loteamento Flor de Lis. Ótima localização, terrenos planos, próximo ao centro de convivência Santo Aníbal, IPSF 7.1. Com água e energia elétrica, nas proximidades, terrenos medindo 10 por 25 metros e 10 por 20 metros. Excelente forma de pagamento, com entrada de R$ 500,00 e o restante em parcelas de R$ 300,00. Aproveite essa grande oportunidade. Loteamento Flor de Lis. Mais informações, 77 988 35 91 68 e 11 946 09 94 23. Loteamento Flor de Lis.